As festas de fim de ano estão chegando e chegou também a hora de você decidir o que você vai calçar. Para não fazer feio nem no Natal nem no Réveillon, o Vem que tem que te dar uma ajudinha desde já para você arrasar nas festas. Uma tendência que isso está em todas, nas bolsas, nas roupas, nos acessórios e não poderia deixar de fora os sapatos, é a transparência. Ela já foi vestida anteriormente nos saltos, vocês lembram? E agora ela parece repaginada. A gente separou a nova coleção da Stephanie Classic, que traz muito dessa tendência em modelos variados. Para começar, esse aqui de salto grosso, para você arrasar nas festas de final de ano. E no maior estilo cinderela de sapatinho de cristal, que tal essa sapatilha aqui da Stephanie Classic? Bico fino, tachinha, traz o destaque todo da produção para os seus pés. E já que estamos no verão e a aposta é usar cores fortes, que tal esse sapato aqui também da Stephanie Classic? Com transparência no sapato e no salto. E traz o amarelo, que aparece nos desfiles das principais coleções do mundo todo. E aí meninas, curtiram a volta dos sapatos transparentes? Essa tendência você já encontra nas lojas Spazende, tá? Semana que vem o Vem Que Tem Trás Magicas. Até lá!